O carro do seu Hamilton era ferramenta de trabalho. Após o incêndio, deu perda total. Hoje o nosso trabalho embolou, aí falou, vamos, não está fazendo nada, vamos lá pescar. Aí saímos dali, do Baixo Tibera, ali perto do Rotary, e viemos, viemos para lá. E aconteceu. Ele e o companheiro de trabalho tinham se permitido um dia de folga para se distraírem durante um almoço e uma pescaria. Mas algo não estava certo com o veículo. Eu percebi um cheiro de gasolina. Só que, como ele tinha feito manutenção no dia anterior, eu achei que era devido a essa manutenção que ele fez. E subindo a Rondon, eu escutei um barulho, tipo uma explosão, e começou a vir uma fumaça. E eu já pedi para ele encostar na hora, a gente foi descendo toda a nossa ferramenta de dentro do carro. E o pessoal do DEMAI foi até atencioso, ajudou a gente aqui, tentou apagar as chamas aqui. Mas eu liguei para o corpo do bombeiro, mas assim, eles não chegaram a tempo, né? Para não deixar gravar igual gravou o incêndio. E, assim, como você percebeu ali, acabou que a gente não conseguiu, né? O fogo se alastrou muito rapidamente. E, por sorte, nenhum deles ficou ferido. A suspeita nossa é a alimentação de combustível do motor, né? Que ele parece que fez manutenção ontem. Provavelmente deve ter tido algum vazamento. E é onde deu esse início, essa ignição nesse veículo. Seu Hamilton tinha levado o carro para uma manutenção na bomba de gasolina no dia anterior. Fez a manutenção, trocou bomba de óleo, mangueira e tudo mais. O senhor acredita que o problema pode ter vindo disso? Não. Foi de uma pane elétrica aí, sabe? O carro é antigo, né? Está com mais de 30 anos. O corpo de bombeiros interditou parcialmente a Avenida Rondon Pacheco, próximo ao DMAI, e apagou as chamas. Mas não teve muito o que fazer. É muito difícil nesse caso dele aqui, que foi um derramamento de combustível muito rápido em cima do motor, né? Onde as chamas propagaram com uma velocidade muito grande. Foi muito rápido. Segundo a própria vítima aí, o dono do veículo, eles custaram a conseguir um contato conosco, porque ele não sabia o número do bombeiro, né? Que é o 93. E nisso atrasou um pouco esse combate. Estou tranquilo, né? Estou com saúde, estou vivo. Isso é que é o importante. Você não teve batida, não teve nada. O mais complicado é você bater e morrer lá.